Você sai, vai pra uma balada, vai pra um bar, vai pra um restaurante, você meio que levanta, vai pro banheiro, ou fica esperando alguém levantar e vai pagar aquilo pra você? Se você é esse tipo de pessoa, agora entende por que seu retorno é sempre insatisfatório. Hoje eu vou trazer três pontos aqui que causam pobreza, escassez e miséria na nossa vida. E isso tudo, obviamente, pra gente entender o que são essas três coisas, a gente tem que entender que tudo isso começa na mente. Então a nossa mente é a causadora de absolutamente tudo que tem na nossa vida. A nossa vida nada mais é do que um reflexo do que está dentro da nossa mente. Como dizem provérbios 23.7, assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Essas três coisas, elas nos pegam. De repente, você nem percebe, de repente você já está envolvido, já está fazendo e você está no automático. Pra quem está chegando agora, o que é o automático? O que é a automatização da mente? Vamos entender que existe nós, existe o eu verdadeiro, existe a mente que está na nossa alma, que é aquela que acumula nossas experiências e tudo que a gente vive. E existe o nosso corpo físico. O nosso corpo físico nada mais é do que um reflexo do que está na mente. E que deveria ter sido colocado pelo nosso eu verdadeiro. Mas a maioria de nós está vivendo como zumbi, no automático. A maioria de nós está dentro da matrix. A maioria de nós está dentro da caixinha. Da sua caixinha matriz. Quem já liu meu livro, Segredos da Vida, as Regras do Jogo, sabe do que eu estou falando. Está dentro da caixa matriz que existe dentro da nossa mente. E o que acontece quando a gente está na automatização? Está no comportamento automático. O que é o comportamento automático? É aquele que você não pensa pra fazer. É aquele que você não cria. Você não cria um comportamento, você não cria um pensamento. Você apenas reflete os seus condicionamentos passados. Talvez algumas dessas questões aqui, você faça porque viu sua mãe fazer, seu pai fazer, um tio fazer, alguém fazer. E aí você apenas reflete isso, entendeu? Você apenas faz sem nem ao menos pensar. Então hoje eu vou falar sobre três dessas armadilhas que boicotam a nossa vida. E isso acontece principalmente quando a gente não sabe pra onde vai, que tipo de ser humano a gente quer ser. Parece meio absurdo, né? Como assim eu não sei que tipo de ser humano eu quero ser? A maioria das pessoas não sabe. A maioria das pessoas estão vivendo o quê? O que deu. Elas estão vivendo a vida que deu, a vida que aconteceu. Ah, eu não escolhi nada. De repente eu já tava ali, de repente eu já tava com 15, de repente eu já tava com 20 anos, de repente eu já tava com 30, com 40, com 60. E agora nem dá pra mudar mais nada que eu já tô velho demais. Não importa a sua idade, dá pra mudar absolutamente tudo. Dá pra descobrir quem é você, descobrir seu propósito de vida, o que você tá fazendo aqui. E ter uma vida espetacular em todas as áreas. Mesmo que seja pra viver, ah, vamos supor que você esteja no final da sua vida, falta apenas 10 anos, 15 anos, 5 anos, não importa. Você vai ver os melhores momentos da sua vida. Então sempre é o momento de mudar, é sempre agora. Não é daqui a 10 anos, daqui o ano que vem, segunda-feira. Não, é agora, tá? Vamos lá, vamos começar pela primeira. Já vamos chegar chegando, já compartilha aí. Eu tô adorando os coraçõezinhos aqui no Instagram, YouTube aí. E todo mundo já dá a sua curtida pra o YouTube e o Instagram entender que vocês estão gostando do tema. E a nossa primeira, primeira armadilha, vai me dar até um negócio na hora de falar disso aqui, é porque é muita gente, é muita gente que faz isso. Nossa, e eu recebo coisas assim, eu recebo centenas de mensagens todo dia. E é muita gente perguntando como é que faz pra ganhar coisas, ganhar, e você percebe que a pessoa quer ganhar de graça. Ou seja, esperar algo por nada. Pra quem não sabe, eu estou na página 282 do livro Segredos da Vida, as Regras do Jogo. Além do que tá aqui, a gente vai discutir muita coisa também. Então quem quiser acompanhar com o livro aí, já tem o livro, é só escrever. Quem ainda não tem, tem link na bio aqui, aqui embaixo no YouTube. Só adquirir também, é um livro de 320 páginas, onde eu discuto sobre todas as leis do universo. E dentro desse aspecto aqui, existe dois princípios. Um princípio de causa e efeito e um princípio de ritmo. Por quê? Onde que tá esse grande problema de esperar, esse é o primeiro só, hein? Esperar algo por nada. Ou seja, eu quero algo de graça. O princípio de ritmo indica que o ritmo é a compensação. Então tudo que vai, igualmente vai voltar. Então eu entendo o seguinte, princípio de ritmo. Olha o ritmo acontecendo. O ritmo indica que tudo está em eterna vibração. Tudo está em eterno movimento. E ele se movimenta em polos, no ritmo. Então ele ora, ele está num polo positivo, ora ele está num polo negativo. Ora ele está indo, ora ele está voltando. Então ora você está dando, ora você está recebendo. Então o ritmo é a compensação. Então se o ritmo trouxe pra cá, vamos supor, você estava aqui, trouxe pra cá. Perceba que, olha só. Ele compensou igualmente pro outro lado. Entendeu? Então querer algo sem dar nada em troca é extremamente burrice. Não tem outra palavra. Porque é apenas ignorância sua. Querer alguma coisa de graça. Querer ganhar as coisas de graça. E o pior é quando acontece isso aqui. Você fica feliz quando recebe algo sem ter pagado nada por isso? Fica satisfeito e confortável com isso? Você recebe um troco a mais e fica quieto pra se beneficiar com o prejuízo do outro? Comenta aí. Você é o tipo de pessoa que se esconde na hora de dividir a conta de entretenimento noturno com amigos? Vamos supor, você sai, vai pra uma balada, vai pra um bar, vai pra um restaurante. Você meio que levanta, vai pro banheiro. Ou fica esperando alguém levantar e vai pagar aquilo pra você? Você é esse tipo de pessoa? Você é o tipo de pessoa que faz isso? Se você é esse tipo de pessoa, agora entende por que seu retorno é sempre insatisfatório. Por que você nunca recebe de volta? Você nunca tem na sua vida a prosperidade. Porque você não tá dando nada em troca pela vida. Você tá esperando só receber. E a vida, existe uma lei de princípio de Ritchie. Existe uma lei. Existem princípios e existem leis. A lei de dar e receber indica que todo mundo que der vai receber. E, obviamente, todo mundo que não der não vai receber nada. Mas, se esse que não deu recebeu, assim lhe será tirado. Pra que? Compense. O ritmo é a compensação. Se você recebeu, será tirado de você. Se você não deu, pra que compense a outra pessoa. Por quê? Porque o universo sempre vai buscar o equilíbrio. O equilíbrio é a base de tudo, pra tudo que funcionar. Sem equilíbrio, vira uma zona. Não é verdade? Então, se você é esse tipo de pessoa, agora você entende por que o seu retorno é sempre insatisfatório. Não existe algo por nada. Tudo tem o seu preço. E, por isso, pessoas assim, perdem milhões de reais e centenas de oportunidades por tentar salvar misérios, míseros centavos. A qualidade dos seus pensamentos, que você mantém em sua mente, repele fortunas que poderiam ter sido atraídas pra você. Entenda que tudo que está na sua mente vai ser refletido no mundo físico. Então, se você é o tipo de pessoa que pensa em ganhar alguma coisa, ou que faz alguma coisa querendo o do outro. Por mais que você não queira que o outro se prejudique, mas se você está sendo egoísta e egocentrista, achando que vai se beneficiar por algo que você não fez nada em troca, pode ter certeza que aquele que não tem também lhe será tirado. Indomáveis. Inscreva-se Enscreva-se E aí